Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde vai centralizar o armazenamento e a distribuição de medicamentos do Sistema Único de Saúde. Além de acabar com 15 contratos que atualmente prestam o serviço de forma descentralizada, a mudança deve aumentar em 20% o espaço para conservar os produtos, aumentar o controle de prazos de validade e entregas e reduzir os custos também em 20%. A empresa vencedora da licitação será responsável pela retirada do produto nos portos ou aeroportos, pelo transporte, armazenagem e entrega. Novas regras para as emissões de certidões de nascimento, casamento e óbito. As novidades começaram a valer hoje e foram definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma delas é a inclusão do CPF em todos esses documentos, o que vai facilitar a criação do documento único de identificação. Uma outra novidade é o uso do termo filiação no lugar de genitores para contemplar os diferentes formatos de família. Uma outra possibilidade é o reconhecimento voluntário da maternidade e paternidade socioafetivas, ou seja, aquelas que não são genéticas, como no caso de madrastas e padrastos. Até então, isso só era possível por meio de decisões judiciais ou em estados que tinham normas específicas para isso. 5 mil profissionais de saúde básica vão ser capacitados para o atendimento à população negra. Uma campanha também foi lançada para melhorar o acolhimento das pessoas pretas e pardas, que representam 54% dos brasileiros. A população negra representa 54% dos brasileiros e os indicadores mostram que existem situações de vulnerabilidade, como maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas entre pessoas pardas e pretas. A vulnerabilidade está também no acesso aos serviços de saúde. Dados de uma pesquisa nacional demonstram, por exemplo, que quase 38% da população adulta preta ou parda avaliou a sua saúde entre regular e muito ruim. Esse índice é 29% entre brancos. Já a proporção de pessoas que consultaram médico no último ano é menor entre pretos e pardos, 69,5%, enquanto a média nacional é de 71,2%. O governo vai investir em 2018 mais de 2 milhões de reais em pesquisas sobre doenças que afetam a população negra, além de capacitar 5 mil profissionais em saúde básica voltados exclusivamente para essa população. Nós estamos trabalhando, fazendo mais com o que temos, tentando integrar essa população hoje em situação de desigualdade dentro do nosso sistema, atendendo de forma integral em tudo que o negro brasileiro precisa. E para garantir um atendimento ético, humanizado, de qualidade no sistema de saúde, foi lançada uma campanha com o slogan. O SUS está de braços abertos para a saúde da população negra. Vamos continuar avançando naquilo que for possível. Toda medida que for possível ser tomada, será tomada no sentido de dar apoio, de integrar essas pessoas cada vez mais ao sistema e permitir que haja uma equidade no atendimento a todos os brasileiros. Lançado o Emprega Brasil, o pacote de ações criado pelo governo reduz a burocracia e facilita a vida dos trabalhadores. Para explicar as novidades, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, é o convidado de hoje do programa de rádio A Voz do Brasil. Nós vamos acompanhar ao vivo um trecho da entrevista. Há um reconhecimento de que as medidas que estão sendo propostas, estão sendo encaminhadas, são medidas que vão no sentido correto de correção dessas distorções. O texto da reforma da Previdência foi aprovado em comissão especial na Câmara e ainda precisa ser aprovado nos plenários da Câmara e do Senado. Reportagem Paulo LaSalve. Facilitar a vida do trabalhador. E capacitar esses profissionais para o mercado de trabalho. Para isso, o governo anunciou hoje quatro medidas. E quem vai explicar cada uma delas para a gente é o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que está aqui no Estúdio da Voz do Brasil, ao vivo. Boa noite, ministro. Boa noite, Inácio. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes. Ministro, vamos começar pelos cursos. O trabalhador agora vai poder se capacitar de graça? Como é que vai ser? O governo lançou hoje a escola do trabalhador. Serão cursos de qualificação profissional, 50 cursos, com duração de 40 horas, onde o trabalhador terá acesso aonde ele estiver, porque é através do acesso a uma plataforma disponível no site do Ministério do Trabalho, ou seja, Escola do Trabalhador. E já está disponível a partir de hoje, ministro? Onde é que o trabalhador procura mesmo? Já está disponível a partir de hoje, Escola do Trabalhador. Agora, ministro, tem novidade para pedir o seguro-desemprego. Vai ficar mais fácil? O seguro-desemprego web, o trabalhador, através do seu próprio celular ou do portal Emprega Brasil, ele poderá acessar e trazer todas as informações no que diz respeito ao requerimento. Com esse dispositivo, se tornará mais fácil para o trabalhador, porque ele terá menos tempo para fazer o seu encaminhamento, devendo comparecer numa agência somente para validar as informações. Com isso, agilizará também o pagamento das parcelas do seguro-desemprego. E evita filas, ministro? Evitará filas. É fila zero. Nós estamos chamando o seguro web, papafilas. Bem, nós estamos aqui ao vivo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, ainda temos duas medidas para explicar. E quem vai dar os detalhes para a gente é a repórter Mara Kenup, que acompanhou o lançamento desse pacote hoje no Palácio do Planalto. Depois a gente volta a comentar. O trabalhador poderá obter a sua carteira de trabalho digital pela internet e ter na palma da mão todos os seus dados profissionais. O presidente da Dataprev, André Magalhães, explicou que para ter acesso ao documento, o trabalhador deverá... Você acompanhou aí, ao vivo, um trecho do programa de rádio A Voz do Brasil, que hoje tem como convidado especial o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A Voz do Brasil leva até você, de segunda a sexta-feira, as principais notícias do governo federal. O programa de hoje conta com a apresentação dos jornalistas Nasi Brum e Luciano Seixas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal.